Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alejandro Rodrigues, tô aqui com meu pai Hoje eu vou gravar a música Blusa Vermelha Quem gostar, deixa o like e deixa nos comentários como você quer ver a gente tocar Quando olho na parede vejo seu retrato Só me apanho meu rosto no pranto sempre Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade, maldita, se aposta de mim Vem o limão no guarda-roupa e a duas corras Vem a blusa vermelha que você deixou Aí então eu te espero, lava minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, oh Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia conversar, eu lhe agradeço Por me conhecer, quando eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Quem gostou dessa música, deixa o like e deixa nos comentários Qual música você quer ver a gente tocar Falou!